Hoje dia 5 de dezembro de 2014 estamos aqui na lagoa de Pitangui Pra vocês que não conhecem, um domingo especial aqui na lagoa Passei de caiaque Aqui no esquibundo ali ó Na B3 de Tulinho ali na fila Vai descer ali uma moça ali agora Vem vendo Vai vendo Uma, duas e meia aí Já Vai Tá com medo Tá com medo Se vencer de novo Se vencer mais uma vez Mais uma Mais uma Vai 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 Eita 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 Que desceram mais Tá vendo Muito bom aqui a lagoa de Pitangui Tchau Eita Então Nome